Fala Beto, tudo bom? Cara, hoje eu comecei a parte de regulagem dela já Tem uma bela lixada aqui Já tô na parte de acabamento Não sei se vai dar pra você ver Eu não tô conseguindo ver meu reflexo ali Mas ficou pequeno Sempre disse que queria o Esse Rebaixo pequeno e eu já arredondei aqui Agora é questão de entrar com lixa cada vez mais fina Pra tirar Qualquer arranhão, ou não né A guitarra já tem uma cara meio de De headache e afins E pra gente deixar ela um pouco mais roots Com relação a regulagem a corda tá bem baixo Tá bem Bacana, as oitavas estavam bem fora E agora eu vou Principalmente entre hoje e amanhã Olhar a parte elétrica Tá tudo funcionando, eu só não sei se esses captadores Não estão com a fase invertida mesmo Pra mim a fase tá invertida mesmo E agora eu vou e vou dar de Cari A Mãe Pjarываем Fim 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 E nesse momento acho que não precisa mas eu acho que muito em breve você vai precisar trocar esses traços cara eles estão muito 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 baixos ainda dá para usar mas eles estão bem baixos mas por enquanto é isso dá uma olhada se ficou legal aqui pra você e vamos nos falando falou bem